No tag de volta galera, Felipe Carbadio é o novo reforço do Grêmio e eu vou contar o porquê e como o Grêmio conseguiu essa façanha de trazer o melhor jogador do futebol uruguaio para o tricolor. Cara, o Grêmio conseguiu fazer a proeza de trazer ele e eu vou contar mais, o Grêmio quer mais, o Grêmio vai reformular esse time e vai trazer mais nomes aí bons do mercado da bola. E eu vou explicar o porquê e como isso aconteceu. Mas antes, Curizada, quer ganhar dinheiro apostando, jogando daquela forma numa casa de apostas confiável? A PagBet é a melhor do mercado, mas por que no tag? A PagBet, para vocês que estão começando, não querem investir muito, cara, com um real vocês já conseguem apostar e depositar e apostar daquela forminha bem marota. Um, dois, três, quantos reais vocês quiserem colocar lá? É confiável, é uma empresa séria, tu consegue fazer aí o saque no Pix, na sua conta, de forma fácil e rápida e as cotações lá são bem altas. Copa do Mundo volta amanhã, hein? Dia 13, 14, vocês já conseguem fazer aí as suas apostas e conseguir uma boa grana. Cara, com um, dois, três reais, dependendo do joguinho que vocês fazem por lá, vocês conseguem fazer muito dinheiro. Então vai lá, que o suporte também deles é totalmente humanizado, vocês conseguem falar com uma pessoa de fato, caso tiverem aí alguma sugestão, ou precisar de alguma informação, ou tirar qualquer tipo de dúvida, beleza? Vai lá na PagBet, acertou, tá pago no Pix, beleza? Vai lá na PagBet. Curizada, vamos falar então aí um pouquinho sobre o que acontece com o Grêmio, né? Que hoje será, não sei se anunciado será hoje ou amanhã, mas foi confirmado, tá, pelo César Merlo, lá um jornalista lá da Argentina, que o Grêmio oficializa aí a contratação, né? De fato não anunciou, mas vai ser aí em breve anunciado. Ó, o César Merlo, César Luiz Merlo, que é o jornalista lá da Tico Esportes, falou o seguinte no seu Twitter agora, nesse exato momento. Confirmado, Felipe Carbagio é o novo reforço do Grêmio. Ó, é o novo reforço do Grêmio. Já existe o acordo com o Nacional do Uruguai, para a compra de 80% dos direitos econômicos. Eles finalizam os detalhes do contrato para saber se ele assina por 3 ou 4 anos. E resolvido isso, ele já viaja para fazer os seus exames médicos, gurizada. Então, Felipe Carbagio é o novo reforço do Grêmio. Mas aí você se pergunta, mas como assim, cara? O Grêmio tá conseguindo esse dinheiro? Então tem um nome, né? Celso Rigo. Celso Rigo é o nome da emoção. É o nome do grande investidor. Inclusive, a esposa ou namorada do Alberto Guerra, nosso presidente, tinha colocado no Twitter esses dias sobre o arroz, né? Dando a entender que o empresário aí do arroz, que é o Celso Rigo, Celso Rigo estaria aí negociando, ajudando o Grêmio aí para fazer alguma contratação. E, de fato, está fazendo aí a contratação de Felipe Carbagio. Então, vamos esclarecer um pouquinho os pontos, tá? Antes de chegar à sala de imprensa do CT Luiz Carvalho, onde participaram da apresentação do lateral esquerdo Reinaldo, que foi hoje, inclusive, né? Reinaldo já foi apresentado. Os dirigentes do Grêmio chamaram a atenção por uma publicação feita nas redes sociais, né? Em tom bem-morado e, ao mesmo tempo, enigmático, o diretor de futebol, Antônio Brum, postou fotos de pratos feitos de arroz, tendo como legenda, menu da semana, entrada, bolinho de arroz, prato principal, carreteiro de... carreteiro, né? Que é com arroz. E sobremesa, arroz de leite. A foto foi compartilhada aí pelo vice-presidente de futebol, Paulo Calef, que escreveu, Alimento indispensável na dieta do torcedor gremista. Questionados aí sobre uma possível referência ao empresário Celso Rigo. E o Brum tratou aí com ironia. Ele falou, Celso Rigo é um grande gremista que deve ser enaltecido. E nós gostamos muito de arroz. Simplesmente foi essa brincadeira. E não tenho mais nada pra dizer sobre isso. Tá bom, né? Tá bom, né? Dando aquela... não querendo entregar o ouro pro bandido. Então, o Celso Rigo é um produtor de arroz da região de São Borja. Empresário aí que ajudou o Grêmio a contratar os reforços de peso em anos anteriores. Que foram o Juliano, na gestão do Fábio Koffe, e o Bolanhos, na gestão de Romildo Bousan. E dessa vez, porém, terá outro papel, né? Conforme apurou a reportagem lá da Gauha XZH, O Celso Rigo será uma espécie de fiador nas contratações do Meia Franco Cristal do Duracan e também do Felipe Carbagio do Nacional do Uruguai. É ele quem apresentará as garantias bancárias exigidas pelos clubes estrangeiros para que as transferências sejam concluídas. E o Antônio Brum completou, né? São negócios complexos. Estamos falando de dois jogadores que tiveram um grande ano de 2022. A gente está falando do melhor meia do campeonato argentino e do melhor jogador do campeonato uruguaio. É um negócio que envolve três interessados. O jogador, o clube que tem os direitos federativos e também o Grêmio. São três, né? O jogador, o clube que tem os direitos e o Grêmio. Então, a gente está trabalhando diariamente para efetivar esses negócios, mas ainda faltam algumas coisas. Completou aí o Antônio Brum. Isso na entrevista. Porém, agora saiu a informação do César Merlo que Carbagio é o novo reforço do Grêmio. Só vai aí realizar os exames médicos e ver quanto tempo de fato vai assinar com o Tricolor. Beleza, curiosidade? O vídeo vai ficando por aqui. Não te esquece de... te cadastrar, depositar e apostar na PagBet. Que vocês vão ganhar dinheiro e vocês ajudam aqui o canal também fazendo esta fezinha por lá. Beleza, curiosidade? Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Cara, essa semana... Essa semana vai ser louca para nós, Grêmistas, hein? Vai ter muita informação aí. Fica ligado. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.